Bom dia, colegas. Quero começar por agradecer à Sérgio Roque mais um convite de me ver. É muito prazer que estive hoje em Lisboa. Não impido responder a alguns convites que eram a andar por este país de estudo. Mas eu não venho a ensinar nada, porque eu não sei... Eu gostava de saber 54 formas por estandar. Mas eu não sei, nem metade disso. O que eu sei é que desde 2014, quero dizer que isto não funciona bem. A lei, quando há pouco a Ana dizia que esta lei, como a lei do 3 de 2008, foi publicada pelo governo do PS, é verdade, e lamento imenso, e que serve muito a pena, eu que até gosto de dizer mal de vez em quando, ficamos sempre mais aliviados, mas estar sempre a dizer mal dos mesmos também custa. Porque nem sempre quem vende o produto é quem o produz. E isso ainda me irrita mais. É que tanto faz o 3 de 2008, como estas já estavam produzidas anteriormente. Portanto, desde 2014, que eu ando a dizer mal dos 54 anos de ele ser publicado. Ele está todo, eu repito, a lei está toda num relatório de quase 200 e tal páginas de 2014. Um relatório do Ministério... Aliás, ele foi publicado pelo Ministério da Educação, mas é feito a várias mãos por vários Ministérios. Só não está na lei as questões da elegibilidade explícita. Porque ela está lá implícita. Portanto, está lá tudo. Eu sei que são 200 e tal páginas, custa muito. Porque elas são tortuosas. São imensamente tortuosas. Eu, nessa altura, escrevi um artigo pado visto sobre esse relatório. Eu, custa-me já algumas situações, quer dizer, eu acho que hoje só não vê quem não quer que o 54 já morreu de morte natural. O 3 de 2008, estou a ouvirem dizer que, comecei tão bem a dizer mal, sobretudo da parte da avaliação por referência à CIF, porque aquilo nunca avaliou nada, nem ninguém, nem na prática, nem cientificamente, nem plerogicamente, demorou algum tempo a morrer. E ela tem algumas coisas boas. Foi, por exemplo, desinstitucionalizar muitas crianças. E esta avaliação não foi feita. Mais uma vez, acabou uma lei com a qual, estou à vontade de falar, estive sempre contra o 3 de 2008, que se tinha perdido uma grande oportunidade. E agora perdeu-se uma maior oportunidade ainda de mudar algumas coisas, porque isto não é paradigma novo nenhum. Absolutamente nenhum. É mais o mesmo. Ou pior, porque há algumas zonas cinzentas que ainda não se sabe muito mais. Mas a lei morreu, quando eu estou a fazer uns considerantes, eu até trouxe para não me esticar, porque eu digo que o que a gente não fosse, e depois digo aquilo que não quero. Eu desta vez trouxe escrito, eu já passo a ler, mas tenho que fazer estes considerantes. A lei morreu quando nos dizem que isto é para todos os alunos, e eu vejo ali que 5% dos alunos têm adicionais. Somos mais para pistas que o Papa, porque a nível de outros países, já com muitos anos, deste modelo multinível, que o nosso não é um modelo multinível, é híbrido, é assim, um modelo multidiferenciação, multidiferenciação, desenho universal, tem ali assim, criamos aqui um modelo híbrido, muito interessante, é o tubo, um modelo tubo, eu tenho que chamar o modelo tubo. Porque colávamos lá umas medidas, as medidas não desapareceram do 3, 2 milhões, então elas estão lá com outros nomes. Transformaram a diferenciação, isto é cientificamente, é complicadíssimo. Já que não seja por uma questão de opinião, por uma questão científica. Transformaram a diferenciação pedagógica, que é o modelo, uma dinâmica de escola, sala de aula, que deve ser, numa medida prescritiva e acumulativa. Mas nós, dizia eu, que nós somos mais batistas que o Papa, porque nos outros países a questão anda ali entre os 5%, 10%, 12%, no topo da pirâmide, nós sabemos já, 6 meses depois, fomos de encontro àquilo que foi criado a nível administrativo, que a doutora Filomena Pereira dizia que no topo da pirâmide está escrito, aquilo que eu digo está prescrito e é público, está bem? Eu não vou dizer mal ninguém. Que seriam 5% e nós, os resultados são 5%, digam lá, porque não há melhor que os professores portugueses. Estas coisas dos universais, das categorizações que desapareceram, é uma completa algravice. E ali nós também temos alguma culpa, nós professores. E só sabendo onde é que nós temos culpa, podemos dizer aquilo que está mal. Porque agora não temos meninos com problemas neuromotores, nem com problemas intelectuais, temos meninos universais, meninos adicionais e meninos seletivos. Qualquer dia a formação não vai ser sobre grupos de educação especial, vai ser os professores pós-seletivos, os professores pós-adicionais, os professores pós-universais. Isto é complicado, é que isto vai dar também conformação. É que a formação depois vai ampliar estas situações, tem estado a ampliar. Vocês sabem que isto é tão inclusivo, tão inclusivo, que de repente alunos que nunca tinham estado numa sala de aula com 15 e 14 anos. E de repente nós ficamos todos loucos com a inclusão. Porque ninguém pode estar contra a inclusão no século XXI. E colocamos estes alunos em sala de aula sem saber o que lá estavam a fazer. E isto é tão verdade que há uma reportagem da CIC que eu vos vou descrever-se um dessuscitamento, num agrupamento que defende muito o 54 e que está a bombar, que é uma expressão nada pedagógica, mas é esta a expressão, a bombar no 54, dizia. Nós tínhamos um aluno que tinha 13, 14 anos, esse aluno. Tínhamos este aluno que estava numa unidade de ensino estruturado. Agora está num CIA. Eu aqui há tempos digo numa escola que a unidade passou a CIA e abriram mais um CIA em frente. Isto até parece as dependências do Pinto 12. Ele estava, não teve um CIA de manhã. À tarde foi para uma aula de qualquer filmado. Uma aula porque a Inglisó tinha que mostrar. A CIC tinha que mostrar o aluno na sala de aula. Então dizia. Ele agora tinha EVT. Mas como o colega de EVT faltou, ele está aqui nesta turma. Era uma outra turma, não era a turma dele. Nesta turma em inglês, embora inglês não faça parte do currículo dele, mas ele já esteve 5 horas de CIA. E isto passa na televisão. Impune-me. Impune-me. E eu fico louco quando chego a casa. Depois de ver o... Eu não tenho CIA, felizmente. Depois de ver como é que é que eu e os colegas gerio os meus universais, os meus seletivos e os meus adicionais e vejo uma reportagem destas assim sem crítica absolutamente nenhuma. Não há melhor do que Portugal para passar isto. Portanto, ó colegas, eu... Morreu. Quando nós vamos para o Facebook pedir quem é que tem uma planificação consoante o desenho universal para a aprendizagem. E isto é tão universal, tão universal, que há de dar essas planificações para todos os agrupamentos do país. É lógico tocar uns com os outros. Isto não é, isto não é, não pode ser assim. E ali nós também temos alguma culpa. Quem é que tem lá uma planificação para os seletivos? Eu estou-vos a dizer coisas que eu leio. Eu não estou a inventar. E quem anda a dizer que isto está a correr bem, fica todo contente. Então nós até já temos tantos documentos que trocamos uns com os outros, para os universais, para os seletivos, essas coisas todas. Não é? No outro dia diziam-me que aqui em Lisboa que havia um documento de 12 páginas para pôr de cozinha, para monitorizar as medidas seletivas. Quem há que aguenta 12? Somos mais papistas que o Papa. Nós gostamos de imenso papel. Quando eu digo nós, vou abstrato. Vou abstrato, não é? Olha, não, isto agora não é um paradigma clínico. Pois não, não há necessidades educativas especiais. Quando a literatura diz que é uma questão tradicional, deve-se ter muito cuidado quando nós mudamos estes conceitos, muito arraigado, social e culturalmente. Pois a nossa legislação não tem. Ainda bem, é como a CIP, somos muito modernos, eu também acho que sim. Mas tem lá, necessidades educativas de saúde. Vejam lá que o legislador estava com a cabeça num sítio, com a cabeça no outro, quando chegou ao outro artigo. Não há necessidades educativas especiais, mas há necessidades especiais de saúde. O paradigma é o mesmo. O paradigma é o mesmo. E depois, não há tanto o paradigma clínico, que já ninguém cita dos documentos, daquelas coisas que nunca esteve na legislação neste país, que é o relatório médico para nós na escola podermos dar apoio aos alunos. Nunca. Em nenhuma legislação. E nesta também não está. Mas nesta agora diz que isto acabou completamente. Pelo menos é o que soube dizer. Pois, vimos que os dados, 71% continuam a necessitar do relatório clínico. E sabem que mais em Lisboa, neste momento, não estão a passar relatórios clínicos. Estão a passar declarações. Isto é preciso ser dito. E os médicos não têm culpa. Parece que lhes estão a pedir declarações dos agrupamentos. E uma declaração com 3 ou 4 parágrafos, um parágrafo com 3 ou 4 linhas que diz assim. O aluno tal, 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 que sofre desta situação. Assim, assim, sofre porque é doença. Desta situação. Assim, claro, estamos nós no paradigma clínico mais duro e puro. E, portanto, tem que ter apoio ao brigo do 54. Ainda não começaram por as medidas. Mas qualquer dia lá chega, que era o que já foi o dia. Eu digo isto porque, num agrupamento abstrato, telefonava eu com um hospital, por causa de um aluno, aliás, tinha um telefonar, por causa de uma aluna, e disse, ah, mas se quiser nós mandamos a declaração. Mas qual declaração? Eu não pedi declaração nenhuma. Nem é preciso. Nem é preciso, diz-me o pai, não sei quem disse, o colega não é preciso. Ah, mas olha, nós aqui estamos toda a gente a pedir declarações. Portanto, como Lisboa é o centro do mundo, não está danado que isto esteja por todos os países. Desplega, o 54, pese e doa a muita gente. Morreu, morte natural. Acontece o que vai acontecer. Mudo que mudava. Isto já não existe. E o pouco que existe é à custa do burnu dos professores. Não sei se é assim que se diz, burnu. Dos professores. E neste momento, muito dos professores de educação especial. Caros e caras colegas, eu trouxe muitas escolhas, mas foi porque escrevi a letra 14 e a espaço 2, porque eu vejo muito a mal. E vou ler, porque é para não dizer muitas coisas que eu não quero dizer. Este meu texto vai ser disponibilizado e se dará par. Porque eu não quero que digam que eu sou uma má língua de serviço. Não quero. Também não me apetece. Já não tenho idade para isso, para ser os velhos dos marretas. Não me apetece ser o velho dos marretas. Também não me apetece ser aquele puto que diz que o rei vai nu, embora já o tenha escrito. E o rei vai nu. E também, olha, já sou o velho, de vez em quando fizeres marretas, também não falo maluco. Portanto, este meu documento será disponibilizado e se fará a parte, conjuntamente com o outro que saiu na revista de diversidades da madeira. Falar a sério, o 54 sem ser a bater o 54. A Núcia dizia-me que eu ia, porque ela me viu duas ou três vezes, a dizer o 54 deve ser operacionalizado. Desce daquela forma. Não liguem às medidas. Esqueçam-se das medidas. Porque nem eles sabem isso. Andam colados às medidas. E de qualquer dia já anda tudo bem, mas com tanta medida. Portanto, faz parte e faz parte de um outro que irá sair a seguir a este numa revista da Universidade Lusófona. É um conjunto. Para ver se nós nos começamos a entender neste país sobre o que pode ser inclusão e o que pode ser mudanças de paradigma. Portanto, caras e caros colegas, a possibilidade de começar esta minha intervenção por defender a educação inclusiva, a figura-se tarefa-se fácil, por ser hoje algo tido como social e politicamente correto. Assim, educação inclusiva é uma ideia que ninguém coloca em causa. O simples facto de um discurso, seja ele qual for, conter em si a expressão e a educação inclusiva tornam, nestes tempos que vivemos, garantia de verdade absoluta. No entanto, nesta defesa que me propus fazer, tenho a consciência de que não estou isento de correr riscos. Por um lado, sei o quanto das vezes a expressão é banalizada e se intrínquem perspetivas que, mais do que afirmar a escola inclusiva, a contradizem. Frequentemente. Por outro lado, percepciono o perigo da construção de narrativas que repetem no etéreo o que nós temos ouvido para lá. Parece a catequização. No etéreo, algumas ideias-chave sobre a educação inclusiva. Posição cómoda que não pode deixar de colher simpatias. Por outro lado, ainda, eu vou fazer aqui um parênteses. Eu no outro dia vi uma conclusão sobre uma formação que foi feita, sobre o 54. E as conclusões começaram assim. Conclusão sobre o 54. Inclusão é coração. Inclusão é emoção. E assim, pronto, já estamos na igreja. Desculpem se eu estou a ofender alguém. Pode haver aqui cada um. E eu fico logo a ir falar no etéreo de inclusão. Ninguém diz que não, que inclusão não é emoção, que inclusão não é inclusão. E pode ser outras partes do corpo. Mas não é que a gente está. Quer dizer, nós não podemos estar contra este discurso. A seguir, vem. E o 54 tem que estar no papel não ser das coisas. A parte burocrática. A parte administrativa aqui é carregada. Ninguém pode estar contra estas coisas todas que se dizem. Portanto, eu poderia ir por ali. Inclusão é os meninos estarem todos em sala de alí. E é ou não, depende do que nós estivermos a fazer, depende da condição do aluno, depende do que nós estivermos a perspectivar, depende de como o fizéssemos, depende de como, não é nós, individualmente, da escola, como funciona. Por outro lado, ainda é possível a argumentação reativa, embora sustentada, que é aquela que eu, de vez em quando, tenho que brincar, tipo a brincar, como sei. Embora sustentada, sim, porque ela está sustentada. Aquilo que eu digo, o que está a correr mal neste país, está escrito que correu mal da avaliação, da implementação de um modelo de outros países. Então, nós, onde é que estão os académicos desta Lisboa? Onde é que estão? Que dizem que as coisas que devem servir, aquilo que já está escrito, correu mal, que é para nós começarmos de outro patamar. Portanto, é sustentado. Muitas das opções que ultimamente têm sido repetidas, uma e outra vez. Posição que, não somente pelo tempo que vai passando e pelos factos que se vão evidenciando, se vem denotando de progressiva acreditação. Para não afirmar razão. Porque ela vai ser razão. Aqui nos textos. Hoje, no presente texto, negra qualquer uma destas tarefas, assim como não motiva a elaboração de uma narrativa de circunstância, mesmo que essa circunstância possa ser facilitadora da elaboração de elogios quantas vezes dirigidos, de igual forma, a discursos contrários. Que é outra coisa que me evita. É dizer uma coisa e eu ver que as pessoas estão completamente de acordo, muito bem, isso é que é inclusão. No dia seguinte, uma coisa completamente contrária. Estou de dizer, muito bem, isso é que é inclusão, vamos ver muito o vir, é muito interessante, vamos convidar-te a vir mais vezes, onde é que quer ir. E a gente passa a vida nisto. O exercício da palavra que hoje me proponho partilhar é o de não ceder a um otimismo de ato, a catequização de mentes, por supostamente profanas, que seguiam as vossas, no que respeita à educação inclusiva, mas também não pactuar com uma atitude cínica e de mera estratégia de participação e visibilidade, que tenha como teia de fundo alguma perspectiva da educação inclusiva. Deste modo, entre a riqueza dos muitos discursos e a pobreza das muitas das ações a que temos vindo a assistir, ou o contrário, ou ainda, quando não pelo cinismo e desunistidade intelectual, à pobreza de ângeles, assuma enquanto profissional da área da educação, mais especificamente como centro da educação especial, sim, eu sou centro da educação especial, e pertença a um departamento da educação especial, porque alguns agrupamentos neste país, ainda a lei não tinha saído, acabaram com o departamento da educação especial, contra a lei, e criaram um departamento de educação inclusiva. E dizem-se que o 54 é para toda a escola, afinal, só os professores que eram da educação especial é que passaram a professores inclusivos. Não sou eu que digo. É assim que está a funcionar em alguns agrupamentos. E cidadão, porque também sou eu de cidadão, investido de participação, que é o objetivo da presente narrativa, a problematização crítica e responsável da educação inclusiva enquanto dispositivo democrático e multifatorial, nomeadamente como possível instrumento central da política educativa em debates escuros que queremos para a escola em Portugal. Se o conseguirei ou não, a vocês cabe decidir. Ou cabe julgar. Então, começaria por um primeiro ponto. Realizarmos discursos com as práticas reais. Atualmente, por quase todos os espaços geográficos deste país, se afirma a necessidade de um sistema educativo inclusivo, deste país e a nível internacional. Enquanto valor essencial das democracias, o conceito da educação inclusiva, na sua relação com práticas robustas, tem vindo a assumir-se corolário da defesa dos direitos humanos e da própria expressão de uma sociedade democrática. A partir da perspectiva dos processos sociais, o apoio sistemático à educação inclusiva é uma expressão da orientação democrática de uma sociedade, uma medida sensível de equidade e um referencial muito preciso de uma verdadeira orientação social para a essencial valorização dos direitos humanos de todos os membros da sociedade. Eu tomei a liberdade de retirar do meu discurso oral todas as citações, mas, portanto, elas estarão depois no texto escrito, ou seja, referenciar quem é que faz a decisão. Para além disso, numa lógica pragmática, o apoio dos diversos governos à educação inclusiva, tanto da perspectiva do indivíduo como da perspectiva da comunidade local ou mais ampla, é considerado um investimento a longo prazo na redução da pobreza. No entanto, percebe-se que cada vez mais que uma inclusão e inerentemente a expressão inclusiva se tem vindo a tornar alvo recorrente da abundante retórica, da qual não têm estado aliados os discursos políticos, tantas vezes escudados em expressões como inovação, mudança e reforma. Parece que eu falava simpatitório. Resultado de algumas perspectivas neoliberais tem-se chamado reformas, por exemplo, à introdução do modelo de multiníveis nos sistemas educativos. Reformas que têm também levado a alguns países à alteração de dimensões curriculares e à reorganização dos sistemas educativos. Mudanças que são, muitas vezes, contrárias ao conhecimento que os profissionais, nós, professores, e não só, mas sobretudo os professores, têm da realidade. quando estes conhecimentos e inerentes experiências, sim, têm sido a chave para o desenvolvimento de boas práticas. Estas opções têm menos a ver com o sentido de reforma e mais com a tentativa de se regressar aos topos de pressupostos de pressupostos mais tradicionais e segregadores da educação social. E é isto que está aí. É voltar atrás com o nome de uma reforma e o nome de um novo paradigma. É verdade, dizia há tempos alguém, nós já não corremos este perigo porque temos 1% só, somos dos países que menos porcentagem tem de alunos no sistema segregado. é 1%, ou era. Mas isto altera-se com facilidade. Altera-se com facilidade. Para além disso, têm surgido críticas relativamente 1. à desvalorização de uma visão integrada dos contextos específicos de aprendizagem e à valorização de perspectivas sociais e educativas dominantes, sendo os alunos rotulados abusivamente como se tanto em risco. 2. à presunção de que podemos medir as competências dos alunos distinguindo-os que respondem e os que não respondem. É um modelo que indica disto, parece. A determinadas ações, com base em critérios de desempenho e monitorização dos mesmos ao longo do tempo, observando que esses critérios ou são demasiado padronizados ou quando criados localmente registam diversas arbitrariedades e por vezes mantêm-se inalterado um sistema de avaliação baseado na comparação de alunos verso um sistema de avaliação baseado na perspectiva do valor acrescentado. E, colegas, quando nos dizem assim, não, para as medidas universais, aqueles que têm dislexia, que esses são que os professores do ensino popular, que os professores de educação especial, não percebem nada de treinos, de fonéticas e de dislexias, não percebem, só os gabinetes cá fora apagados em terceiros, esses sim percebem, nós não. Esses não têm relatório, diz agora aos juridizantes, não têm de ter um relatório técnico ao pedagógico. Há agrupamentos agora ali a fazer relatórios técnico ao pedagógico que se apressa para poderem fazer com estes alunos no sul, eu digo, é público isto. Três, a desvalorização do papel dos professores minimizando a sua experiência para, em contraponto, valorizar programas, respostas e modelos prescritivos frequentemente de cariz de crítica. Depois, colegas, corta-se dos professores, o professor eu que disse, foi a Ana, se alguém disser que eu que disse, eu digo já que não, foi a Ana, antes de mim que disse, os professores que se cortavam, que se cortavam recursos, mas há para ali salas de snutland, a abrir. Aquele projeto da relaxação, que tem um nome que eu nunca sei dizer, ora, a gente fez sempre relaxação na escola, até nós professores às vezes precisávamos, parece que está também a ter financiamento, mas os cortes são feitos para outros lados. Nos programas de ação política a nível local, bem como a nível mais global, em documentos da União Europeia, Unesco, OCDE e mesmo Unicef, opiniões resguardadas em investigações, mais ou menos académicas, propagam a ideia de que um sistema educativo mais inclusivo é a forma de melhor respondermos aos desafios que se colocam às escolas e mesmo de forma mais abrangente a resposta a muitos problemas da sociedade em geral, nomeadamente dos económicos. Por um lado, esta tendência tem vindo a reforçar a preocupação com o retorno financeiro, uma vez que a instrução é considerada uma alavanca importante para o desempenho económico, não só para as pessoas individualmente, mas também para determinado coletivo. Narrativa neoliberal que defende a educação inclusiva, mas, contraditoriamente, desvaloriza a diferença e a deficiência, tendo-se repetitiamente a remetê-la para lógicas de respostas baseadas na perspectiva da institucionalização, asseguradas pelo denominado terceiro setor, pois a deficiência é assumida como gerando menos valor ou mesmo não gerando valor no mercado de trabalho. Algumas vezes, esta realidade é construída à custa de um desinvestimento na escola pública, baseada em discursos de crise, mesmo que o terceiro setor seja em grande margem subvencionado direto ou indiretamente pelo próprio Estado. E isto é bom que se repita até isso ao Estado. O terceiro setor, o dinheiro, vem ao Estado. é dos nossos impostos. E se aí sim tem havido dinheiro, embora com alguns cortes, com a área específica da deficiência, o 3-2008 conseguiu fazer isso, mas tem havido mesmo assim dinheiro porque é que à escola não há. Costumo eu dizer, deem às escolas públicas um terço do dinheiro que dão às escolas de educação especial por cada aluno com necessidades educativas especiais e repito, com necessidades educativas especiais que nós tivermos nas nossas escolas. um terço. E nós, como não somos malangos na escola pública, também construímos piscinas e compramos carlinhos. E se calhar até fazemos outras coisas melhor. Como consequência, em vez de muitas narrativas sobre a educação inclusiva, centrarem a obtenção da compreensão real das escolas e dos problemas educativos, observa-se a adoção de um discurso persuasivo e autossustentável que é o que nós temos de andar por aí, sobre mediação de desempenhos a diversos níveis, o que aumenta ainda mais a tensão e empurra os políticos numa lógica circular a adotar medidas conjunturais, que foi o que foi 54. Que frequentemente pioram mais a situação real das escolas e amplia quantas vezes os processos de exclusão. Perante este cenário, importa sinalizar que progressivamente têm surgido críticas ao facto deste discurso acolher a educação como uma mercadoria e por isso sujeita às leis de mercado. No entanto, ambiguamente, os dois sentidos discursivos, bem como outros com tendência a autossustentarem, usam os mesmos clichês. Em uníssimo, clamam pelo reconhecimento da neurodiversidade, pelo direito à autodeterminação. Está lá a autodeterminação, é vergonhosamente com o 54 um parágrafo. Por acaso, foi mudada da proposta de lei. E pela igualdade de oportunidades substantivada pela equidade nas aprendizagens, tantas vezes não concretizada, pois só é possível pela participação efetiva e crítica de todos os cidadãos, enquanto agentes ativos de mudança. igualdade tem a ver com justiça. Mas o que é justo, colegas, não é necessariamente igual, confundindo-se muitas vezes igualdade com equidade. Não pretendo hoje reforçar a tese da dicotomia entre os discursos e as práticas, aspecto que já algumas vezes sublinhei, pois cada vez estou mais convicto que em última análise, numa dualidade biológica e intrínseca, as primeiras orientam as segundas e vice-versa. Isto, colega, porque temos vindo a ouvir desqualificar muitos dos discursos que estão contra. Porque, ah, isso é muito da prática, temos que ter aqui uma sustentação, ou o contrário, ah, isto é muito teoria, vocês estão lá no terreno que têm uma visão abrangente, pois não, colegas, não pode acontecer isto. Não podemos deixar desqualificar-nos desta forma. No entanto, sublinho hoje, na presente narrativa, que quantas vezes resultado de discursos idílicos e romantizados, nos podemos quedar no que respeita à educação inclusiva num ambíguo maravilhamento em vado de tensões, algumas entre o correto, o prescrito e o verdadeiramente concretizado. A implementação de políticas não se circunscreve à promulgação do texto escrito, mas alarga-se de forma como o mesmo é percepcionado e o racionalizado, ou seja, transcrito para a prática, porque é na prática que as leis vivem. As escolas são organizações concretas e diversas, onde as políticas não são interpretadas e traduzidas de forma idêntica por todos os agentes. Deste modo, constata-se que qualquer discurso em educação é mediado diferentemente por diversos atores, em distintos contextos. Esta multiplicidade de possíveis é central, tanto na conceptualização como na operacionalização de políticas educativas, nomeadamente por mero exercício académico e discursivo nos possam remeter para aspectos conceptualizados mais especificamente relacionados com a educação inclusiva. Portanto, andar a catetizar, colegas, andar a vender a educação inclusiva ou 54, ou 55, ou 6, ou 7, ou 8, ou seja, aquilo que for, de igual modo em todas as escolas, em todas as zonas no país, será sempre uma má prática. Aliás, porque o modelo multinível de outros países tem sido introduzido com um espaço de 3 anos, com formação de equipas no primeiro ano para formação, quando eu digo formação, trabalho efetivo nas escolas, nos contextos reais, com colaboração com as universidades ou organizações próximas, e é assim que se fazem as coisas, como as canas de bambu, que não se vê logo a flor no fim de um ano, mas é a raiz que fica muito sólida, e a flor só aparece 3 ou 4 anos depois. Um segundo ponto é reacurar o conceito de educação inclusiva. A expressão não pode continuar a servir para tudo e para qualquer coisa. Nós vimos, vamos entrar agora numa altura eleitoral, e toda a gente vai falar de educação inclusiva. As primeiras visitas no fim das eleições que se fazem é instituições de educação especial. Já outra vez viram visitar as escolas para ver como é que estava a funcionar a inclusão nas escolas do ensino público, a não ser estas reportagens da SIC encomendadas. O conceito de inclusão, só por retórica, poderá em algum momento ser encarado como um conceito novo em educação. Não é nada novo. O recorrente relacionado com ele exige toda uma história configurada por narrativas de normalização, integração, necessidades educativas especiais, ambiente menos restritivo, desinstitucionalização, centralidade da escola regular, presunção de competências, autodeterminação e tantas outras. Portanto, chamar ao 54, o que agora é que a inclusão vai ser, é nós próprios estarmos a desvalorizar todo o trabalho e quem anda nisto há muitos anos como eu, são 30 e tal anos de trabalho a lutar por isto. Eu comecei a fazer integração a tempo parcial e não me envergonho dizer isto, porque naquele tempo era muito moderno, hoje parece que era um homem a dias e ele há alguns tempos. Mas naquela altura era muito moderno, integração, e nós não podemos negar isto para conquistar outras coisas. Agora, de repente, não é agora que a inclusão surge, não é? E então, em muitos agrupamentos, é desvalorizar completamente as práticas que já têm há muitos anos. Por um lado, algumas destas narrativas se entrecruzam, outras há, por outro lado, que por força dos valores que se assumem, se auto-excluem, tanto em termos teóricos como das práticas, para que remetem. No entanto, quantas vezes, de forma ambígua e confusa, muitos destes termos são de forma mais ou menos objetiva usados em que se afiram entre eles diferenças de significado e de ação. E eu vejo na formação assim, ah, quem é que disse isso? Foi o formador! Ah, o que é que vocês entendem por isto? Eu estive numa formação para operacionalizar... Não estive, mas, como se for, numa formação para operacionalizar em 54. E depois disse, ah, na formação disseram que era assim. Ah, mas na outra disseram que não que era assim. Olha, mas o formador que teve formação para dar esta formação com outro formador disse que era... Ninguém sabe o nome de ninguém. Neste país, por nosso crime, nós dizemos o nome dos formadores dos 54. A criança. A conversa tem sido esta, não é? Ao ponto do formador, nem saber o que é um plano de lúria atual se acolher no presente texto de, entre muitos outros, discursos da Unicef, afirmarei aqui que a educação inclusiva não pode resumir-se ao acesso e a processos como, por exemplo, da formação de professores. Vai muito mal no nosso país, isto devemos dizer. Embora importante a formação, também estes processos são frequentemente distanciados da realidade e tão bem a eles aivados quantas vezes pelas tais ambigüidades e tensões antes referidas. Os paradigmas da formação têm vindo a negar os legados de esperança, continuando a apostar numa perspectiva de educação especial enquanto realidade paralela. O que nas escolas resulta em aprofundar nas diferenças e em exclusão pós-escolar preocupante. A educação inclusiva envolve uma mudança nos valores e nas crenças, bem como uma mudança muito específica nas abordagens, posições e soluções. Se também entre várias ideias acolher neste texto uma ou outra perspetiva da Unesco, defenderei o recentramento na ideia de autodeterminação, de modo a que grupos mais fragilizados e marginalizados da sociedade se tornem visíveis e participativos em vez de ter eu que estar aqui a defender a inclusão, que sejam aqueles que sofrem a exclusão na pele, que estejam, porque eu já estou bem para isso. É claro que eu, se calhar, algumas vezes, como nós, como qualquer cidadão, supremo exclusão. Mas que sejam esses cidadãos que são prejudicados todos os dias nas escolas, que comecem a defender o seu sentido de inclusão. E para isso é preciso que haja autodeterminação. a educação inclusiva envolve um, mas desculpem, se estão bem entre várias ideias, um agora perdido, peço-lhe imensa desculpa, é o que vai estar a ver. Quando os que têm poder de nomear e construir socialmente a realidade, escolherem não ver ou ouvir alguma pessoa ou grupo de pessoas, se algum de nós, por algum acaso ou dinâmica social, ficar na penumbra porque é diferente, quando alguém com autoridade de escrever o mundo e algum de nós não estiver nele, há um momento de desequilíbrio, colegas. Como se tal, como se tu, o tu diferente ou nós diferentes, ou nós diferentes, olhássemos ao espelho e não víssemos nada. Portanto, se alguém com autoridade, por qualquer motivo, nos apagasse por sermos diferentes, alguma coisa estaria mal. não é o outro que é diferente. Não temos que fazer leis para a inclusão. Temos é que trabalhar para uma escola inclusiva. Portanto, não é a lei da inclusão que ela acaba por ser, a substituição do 3 de 2008, é a lei para os crescentes. É a lei para a educação especial. É só por si, o seu princípio é já segregador. A educação inclusiva é um direito inalienável a todos os seres humanos que têm de ser trabalhados, desenvolvidos e praticados a exterridade. Por isso, não há lugar a políticas específicas, especialmente dirigidas às pessoas com deficiência. A todos os cidadãos são assegurados todos os direitos e deveres indispensáveis ao exercício de uma cidadania pública. Educa-se para a autodeterminação, encorajando-se a capacidade de decidir e de assumir a responsabilidade pelas consequências dos próprios atos. A educação inclusiva é sobre como todos e cada uma das nossas comunidades desenvolve e projeta as suas escolas, sala de aulas, programas e atividades para que todos os alunos aprendam e participem juntos. A educação inclusiva significa que todos esses alunos frequentam e são acolhidos nas escolas de um bairro em turmas apropriadas à idade e são apoiadas para aprender, contribuir e participar em todos os aspectos da vida e da escola e da sociedade em geral. Portanto, enquanto nós continuaremos a ter escolas, contapem alunos para outras escolas e que essas escolas fiquem sobrelotadas de problemas e que não são dados recursos adicionados, porque isto é o que está a acontecer em muitas zonas do país. Em muitas escolas não há problemas como há. Muitas vezes são os próprios serviços por via telefónica nenhum aluno. E as escolas ficam sobrelotadas com situações mais complexas às quais não são dadas recursos e visuais. Esta é a escola que se completa, esta é a tal que apoio todos, é a escola que se completa na e pela diversidade. É a afirmação de que a diversidade é em si a escola completa, porque esta coincide com a escola real, a orientação sistemática que uma abordagem inclusiva é uma questão de educação para a vida numa comunidade real e natural composta de pessoas incontornavelmente diversas. A escola completa é a escola diversa e diversificada, porque assume a própria diversidade das comunidades em que se inscreve. Logo, contraria um entendimento de educação inclusiva que, contraditoriamente, cada vez mais vem apegando a uma ideia de prescrição e de homogenização. A escola de referência pós-autistas, a escola de referência pós-não-sei-quê, a escola de referência pós-adus, mas depois os azuis uns são mais claros e outros são mais escuros. Temos que fazer outra escola de referência, etc, etc. A colecionar educação inclusiva numa conceptualização sobre a denominação de escola completa é defender que a escola é, naturalmente, um contexto de diversidade, perspectiva que requer o alargamento da reflexão de modo a entendermos o que está a acontecer no nosso ambiente social, não só a nível micro, mas também a nível macro. A escola não pode, a custo da própria escola, ter mais problemas do que aquele que já mostra, solução para todos os problemas da sociedade. Se há muitos acidentes, a escola é um problema porque tem que ensinar a conduzir. Se se bate muito, a escola é um problema porque tem que ensinar a manter-se muito. Olhe, veja agora o dia nacional, o dia 8, o dia mundial da mulher, com todo o respeito. Dois dias depois, os mesmos órgãos sociais que propagaram esta ideia da agressão e do dia mundial da mulher, estavam com aqueles dois bonitos programas que é quem é que quer casar com o meu filho e quem é que quer casar com o não sei o que. Que é o melhor que existe para nós realmente respeitarmos a mulher. Mas depois, a escola tem que ter programas específicos para a cidadania para a não agressão, que eu acho muito bem. Mas não pode ser só a escola. Tem que ter programas específicos, conteúdos específicos para ensinar como é que nós vimos programas na net para sabermos recolher informação, selecionar informação por aí fora. Portanto, em relacionar a educação inclusiva numa conceptualização sobre a denominação de escola completa é defender que a escola, desculpem, nesta perspectiva a escola é um local privilegiado para se observar uma diversidade de tipo pessoal, em grande parte fruto das experiências próprias vividas em contextos socioculturais específicos e resultantes de processos de desenvolvimento pessoais, mas também socioculturais próprios. E isto não é só para os alunos, é também para os professores. Eu não sei, não sei, se é mais inclusivo uma metodologia, por exemplo, do método global do método analítico ou sintético. Se calhar para alguns alunos o método analítico ou sintético pode ser mais inclusivo. Se calhar para outros o método global pode ser mais inclusivo. Não sei porque é que de repente a inclusão tem que ser uma prescrição de metodologias que todos têm que fazer a mesma coisa. Temos é que ver o que estamos a fazer, como é que estamos a fazer e para quem é que estamos a fazer. Esta diversidade traduz-se na diferença de interesses, expectativas, relações sociais, autonomias, afetividades, competências, capacidades, ritmos e estilos de aprendizagem, entre outras dimensões. Aspetos que reforçam que a aprendizagem é sempre possível e que é esta que gera contextos de comunicação e participação e vice-versa. A escola completa deve garantir o usufruto real dos direitos fundamentais a partir da luta contra as causas da marginalização, aceitando e valorizando a diversidade. Ter presente o respeito pelas diferenças e valorizar os grupos mais desfavorecidos e marginalizados por razões económicas e sociais, bem como por desvantagens físicas, sensoriais, como a minha, e ou cognitivas, sem, no entanto, criar sistemas paralelos de escolarização que, por isso, forem institucionalizar, bem como consolidar quaisquer outras atitudes e práticas de segregação. A neurodiversidade e a neurofuncionalidade devem ser encaradas como algo positivo e natural, porque é a vida em si mesma, pois onde há equilíbrio uma visão transformadora de si própria. É o gênio que a escola equaciona as diferenças como uma mais-valia e a diversidade como um valor acrescentado. Para que isso seja possível, a diversidade não pode nem deve ser escamoteada por discursos relativistas que a impeçam de se tornar o centro de toda a dinâmica escolar, comunidade comunitária e por inerência de toda a sociedade, com vista a potenciar-se o sucesso de todos e de cada um dos alunos, de todos e cada um dos cidadãos. É a responsabilidade das organizações escolares fomentar a relação que incrementa o respeito pelas diferenças e pelas experiências significativas que cada aluno aporta ao dia-a-dia da escola. São as diferenças que terminam a comunicação e apetenciam enquanto fator de mudança e transformação das pessoas, das organizações e dos valores que orientam todas as instituições. Ou seja, eu não posso dizer que a educação inclusiva é um direito humano e depois de ter escolas colocam alguns alunos que não vivem, não vivenciam o que é enquanto pessoa esse direito humano. Eu não posso ter escolas como me há, neste caso, uma escola particular que faz projetos de cidadania, de trabalho de lutarem com deficientes e vai à escola lá visitar os deficientes para saber o que é. Não posso, porque isto não é trabalhar os direitos fundamentais. A comunicação nem pela diversidade favorece a consciência pessoal e social de cada um de nós, levando-nos a questionarmos e a refletir sobre os contextos relacionais que nos informam na medida em que todos os sujeitos autodeterminados se reconhecem a partir de contextos em que vão construir as suas histórias de vida e nos quais formam as suas opções e decisões. A diversidade não pode ser vista como um problema a resolver, mas sim como uma premissa fundamental da não discriminação exclusão e fator potenciador da aprendizagem e participação enquanto direito. Deste modo, a escola completa não pode ser considerada uma opção porque ela é a própria razão da democracia. A escola completa é o pela completitude da sua diversidade e cada vez que colocarem fora da sala de aula um aluno que está a problemas e fora da escola dois alunos que dão problemas surgirão de certeza absoluta dentro daquela sala mais um aluno que não estava a dar problemas e começou a ser visível como um problema. Porque é isto que acontece. A escola completa é o pela sua completitude da sua diversidade porque tão bem diversa é toda e qualquer complexidade social e mesmo natural. A escola completa é a solução de que de um corte epistimológico epistimológico porque se assume a escola na sua diversidade como pedra angular da democracia como matriz de ação a escola completa assume dinâmicas democráticas porque concorre para a autodeterminação de todos e qualquer aluno a escola completa é ao mesmo tempo razão filosófica e política que orienta as práticas de um sistema educativo encarado como um todo não a fazer políticas fragmentadas um sistema educativo que na sua unicidade é plural a narrativa da escola completa apela ao pensamento das ações estruturais versus conjunturais porque é a própria gênese toda a narrativa e a argumentação da escola enquanto escola a escola completa é o sistema educativo pensado e reorganizado como um todo a escola completa não é um movimento de ações fragmentadas direcionadas ao aluno diferente quantas vezes uma retórica da inclusão e retocada por mensagens de que são ações que se dirigem a todos os alunos retórica que tende a centrar-se em propostas de médio prazo em detrimento de soluções de longo prazo que se avaliam mais demoradas e quiçá mais complexas talvez por isso a minha argumentação em defesa da escola completa toma como válido alguns alertas que referem resultado da discrepância entre políticas e práticas a diferença entre educação inclusiva e educação especial numa perspectiva mais tradicional é por vezes muito tempo por isso e de forma cada vez mais crescente ouvimos vossas críticas que aconselham à reflexão sobre do que falamos quando falamos de inclusão e que interesses poderão estar nos bastidores de algumas propostas políticas e desenvolvimento de algumas políticas que se arrogam como inclusivas é sobretudo por estas razões que tenho vindo a aclamar como condição imperativa na defesa da escola completa o fortalecimento das nossas convicções ou seja se nós soubermos verdadeiramente o que queremos como queremos para que queremos não nos deixamos enganar e não batemos é isso que se chama depois introduzir os populismos ou seja cuidado porque vêm os populismos e é verdade porque em todos os países está a acontecer mas é que eu vejo bater palmas a coisas completamente diferentes é impressionante o fortalecimento das nossas convicções sendo imprescindível cada um de nós afirma ainda mais a realidade do dia a dia de cada escola ainda em defesa da escola completa acrescente que este é um contexto em que a equidade é convictamente um princípio de justiça que se corporiza por um currículo conceptualizado segundo os conceitos do desenho universal terceiro ponto eu espero não me estar a atrasar a defesa dos princípios do desenho universal para a aprendizagem implica o compromisso com desenhos curriculares universais logo na sua agenda ó colega é o currículo nacional que tem que ser universal andar a pedir planificações segundo o desenho universal servirá de muito pouco se o nosso currículo nacional não estiver desenhado segundo o desenho universal falamos de currículo nacional o desenho universal tem que ser preocupação logo na conceptualização do currículo nacional e não ser visto como um qualquer complemento à planificação e à ação em sala de aula que é a formação sem andar para aliadar muito menos como um conjunto de ítems organizados em grelhas de monitorização e isto é grelhar os alunos mas no final os alunos não ficam grelhados porque fica grelhado somos nós porque temos muitos papéis para pôr cruzinhas que ainda por cima não nos dão resultado nenhum não nos dizem absolutamente não e há vários exemplos o manual tem vários exemplos de cruzinhas vocês podem pôr cruzinhas portanto desculpem a planificação à ação em sala de aula muito menos como um conjunto de ítems organizados em grelhas de monitorização este deve ser um compromisso que mesmo implicando ações personalizáveis permite a todos os alunos a progressão por referência ao currículo comum um currículo nacional com respeito pelos princípios do desenho universal não só permitirá aceder de forma mais equitativa à informação como permitirá imprimir novas perspectivas e gerar novas formas de comunicação que no efeito circular terá reflexo na própria organização do currículo um currículo nacional concebido segundo os princípios do desenho universal é um currículo acessível um currículo pelas suas características pode pontualmente e por força da mobilização de respostas mais específicas e diferenciadas necessitar que se proceda a algumas acomodações mas que recorra ao menos possível a adaptações substituições compactações etc e aqui mais uma vez nós vemos o descalável do 54 tornou a acomodação que é uma dinâmica da diferenciação pedagógica assim como as adaptações que são dinâmicas naturais e inerentes ao modelo de diferenciação pedagógica com medidas prescritivas e a própria ambiguidade e contradição que há que é quanto mais adaptações nós tivermos que fazer e vamos ter que fazer algumas quer dizer mais longe gestantes do desenho universal estão a ver quando o que nós temos ouvido é o desenho universal façam adaptações façam muitas afladações etc quer dizer que o currículo não está desenhado universalmente este é o currículo que apela à escola completa uma escola que só se corporalizar com a assunção clara de um currículo que não se reduz à organização vertical de um conjunto de conteúdos e de objetivos mas têm atenção ambientes de aprendizagem que proporcionam a todos os alunos oportunidades iguais para aprender que aceitam um conjunto de dinâmicas diversas e apoios flexíveis que respondem às necessidades de aprendizagem de cada aluno e que incorporam no processo de ensino e de aprendizagem novos materiais concebidos para acolher os diferentes estilos de aprendizagem de uma multiplicidade de alunos um currículo no qual a interdisciplinaridade é um mecanismo vinculativo eu sei que as coisas mesmo assim melhoraram nos tempos do anterior do ministro e quando falo de políticas não falo de políticas partidárias falo de políticas educativas a situação estava bem mas colegas quem está numa turma de segundo ano sabe o quão mau é o currículo do segundo ano neste momento é um crime para crianças e por aí fora temos outros exemplos o problema foi algo conjuntural que nós tivemos que assumir mas que temos que refletir que é as crianças entrarem tão cedo para o primeiro ciclo outro problema que nós temos que assumir é afinal são todos no pré-escolar ou não são todos há mais muitos mais mas quantos é que podem pagar algumas situações no pré-escolar e quantos não têm acesso a situações até mais sentido social pelo buco escolar por exemplo as creches isto sim que é trabalhar para a inclusão isto é pensar de modo integrado um currículo que assente na relação entre o conhecimento mais tradicional isto é para não dizerem que eu ponho para aqui a falar em do que isto está bem mais tradicional os conhecimentos de interesses mais contemporâneos acentuando-se a potencialidade de existir transferência e generalização de aprendizagens um currículo nacional potencialmente interdisciplinar mas aberto e concebido numa perspectiva mais horizontal que vertical que assume claramente os seus focos de aprofundamento e facilita a relação entre conceitos a defesa da escola completa torna premente a implementação de um currículo verdadeiramente funcional não é o português funcional e a matemática funcional só para alguns alunos não o currículo tem que ser funcional para todos os alunos desde o pré-escolar ao ensino superior porque até no ensino superior o currículo tem que ser funcional e ele está a ser muito pouco funcional na formação de professores nomeadamente nas especializações acho que estamos a dar cursos de paracudistas talvez é porque eu acho assim olha caiu aqui um paracudista a defesa da escola completa torna premente a implementação de um currículo verdadeiramente funcional mas não meramente instrumental um currículo que faça sentido do século XXI mas que também seja sentido tanto no que respeita ao conhecimento como à utilização desse conhecimento assim como à atitude ética e relacional assumida com base no mesmo um currículo que tenha como de centro os processos de aprendizagem e se foque no aluno concreto de modo a potenciar o desenvolvimento diversificado e multifacetado de todos os alunos no âmbito de uma escola que se reorganiza com base num quadro de referência comum uma escola em que se presume que todos os alunos têm competências e que todo o conhecimento tem de ser igualmente funcional porque necessariamente este se constituirá como imprescindível para a participação crítica e responsável enquanto cidadãos falamos da aprendizagem enquanto ação completa multifactorial e intencional bem como de um processo pelo qual qualquer pessoa através da comunicação e da interação adquire novos conhecimentos e integra novas competências estas dimensões potenciam realizações cada vez mais complexas e que se espera infiram mudanças relativamente ao comportamento a aprendizagem é a posição de capacidade de explicar de aprender e compreender e de enfrentar de forma crítica novas situações não é o mero mínimo de técnicas habilidades e muito menos a memorização de algumas explicações teóricas deste modo é mesmo por relação à educação inclusiva eu podia-vos dizer aqui teoricamente que a educação inclusiva todos nós sabemos a característica colegas o problema é na prática do dia a dia das escolas colocar essa educação inclusiva em margem e isto nem toda a gente nos diz deste modo a aprendizagem é encarada como um processo que resulta numa mais-valia para a autonomia de qualquer pessoa para além disso os sujeitos aprendem com base na comunicação desenvolvida no decorrer das interações estabelecidas enquanto seres únicos e individuais refirmo ao contributo gerado a partir da informação que circula em redes complexas de distribuição e comunicação portanto não é colocámos os alunos sistematicamente fora destas redes de comunicação que nós fazemos com que eles comuniquem melhor ou seja as dinâmicas socioculturais as interações estabelecidas em todos os contextos sociais mesmo os virtuais uma aprendizagem na sua componente formal encara como continuamente emergente para a sua qualificação a ação da avaliação e aqui também houve algumas mudanças colegas mas elas também são conjunturais é só ver os exames da preferição também no segundo ano aquelas provas de expressão física não é assim que se diz desculpem como foram quer dizer é muito interessante ver quando às vezes as escolas para fazer aquelas provas dois dias antes têm que andar a pedir material investado a outra escola daí se vê ou a expressão dramática que faz muito parte é algo a cultura a expressão dramática a música é muito forte no nosso currículo ultimamente tem sido algo muito forte e nós sabemos que depois eles vão aprender a tal autodeterminação a tal simbolização ali naquele ferradinho tanto qualificar as aprendizagens por via da avaliação a avaliação não pode ser um tema periférico deve ser uma parte do conteúdo curricular da aprendizagem integração permite delimitar e obter informação útil coriente julgamento e tomadas decisivas a aprendizagem e a avaliação reportam ambas ao desenvolvimento do aluno falamos de uma avaliação que não se traduz em mera classificação nem se limita a representar determinado aluno por relação com um grupo padrão de outros alunos numa mera perspectiva de aluno ideal a avaliação deve ser acolhida como um processo que decorre para qualificar a própria aprendizagem a avaliação no contexto de uma aprendizagem significativa ocorre no próprio processo de trabalho dos alunos no dia a dia da sala de aula no momento das discussões coletivas da realização de tarefas em grupos ou individualmente ideia que implica o conceito de feedback dimensão considerada de importância vital no processo de aprendizagem falo de um processo de avaliação para as aprendizagens não é um processo de avaliação das aprendizagens mas para aprender nós na escola temos que começar a avaliar para ensinar mais e melhor e avaliar os alunos para eles aprenderem mais e melhor mas para isto temos que ter a legislação que nos permite enquadrar essa situação toda é um processo que assume e traduz a dinâmica individual e social de forma a facilitar o processo adaptativo neste sentido é um processo imbuído de cariz ético porque assenta na comunicação entre pessoas quando determinada autonomia e individualidade interagem no contexto social a ética não pode ensinar -se com lições de moral de legas deve formar-se nas mentes a partir da consciência que o ser humano tem de ser ao mesmo tempo indivíduo parte de uma sociedade e parte de uma espécie cada um de nós comporta em si esta tripla realidade de igual modo todo o desenvolvimento humano deve compreender o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais das participações comunitárias e a consciência de pertencermos à espécie humana a possibilidade de dar ao aluno orientações sobre o que aprendeu e sobre como aprendeu bem como sobre o que poderá melhorar relativamente a esse aprender no futuro contribui para que possa refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem assim reforça-se a ideia de que a avaliação para as aprendizagens é um processo que implica interação com o fim de inferir regulação e autorregulação eu sei que muitos dos colegas ou alguns estarão a pensar pois é então e como é que eu vou ensinar o Camões àqueles alunos com graves problemas pois eles não aprendem o Camões também eu também já não me lembro muito bem do maior parte das estrofes e olha se calhar é um problema meu mas eu posso ir ver um dia destes se alguém me convidar para eu falar do Camões mas se calhar eles podem refletir sobre o comportamento que tiveram um aluno autista por exemplo pode refletir é capaz de fazer isso e também isto é aprendizagem o aluno com problemas intelectuais é capaz de refletir se já sabe dirigir-se sozinho até o autocarro ou se não sabe dirigir-se sozinho até o autocarro isto também é aprendizagem é de todo este conjunto de aprendizagens que eu falo a avaliação centrada na e para a aprendizagem facilita uma maior compreensão tanto por parte dos professores como dos alunos dos processos que decorrem a sala de aula proporcionando maior conhecimento do porquê dos erros e ajustes necessários avaliar é assim muito mais do que testar e categorizar ou classificar e eu aqui como é que nós estamos nas equipas a avaliar os nossos alunos ó Cleves as equipas são aquilo que sabe a maior parte delas não tem e não tem que ter pela condição como foram criadas as funções que têm de conseguirem fazer avaliações diferenciais são avaliações mais específicas a alguns alunos mais direcionadas para algumas situações e nós sabemos que por força das suas funções será o professor da educação especial e a psicóloga ou psicóloga que tem que fazer isto e quantos destes elementos há nas equipas há dois no máximo é claro que há os variáveis eu sei mas o que se está a passar em muitos agrupamentos é crime porque o que se está a fazer são avaliações meramente administrativas ou seja discute-se a identificação e diz este vai para aqui o outro vai para ali este tem medida tal este tem medida tal e é isto que se está a fazer chama-se a isto um procedimento avaliativo baseado em decisões administrativas e não é discussão isto são equipas interdisciplinares muito menos multidisciplinares está bem? veja a avaliação centrada nem para a aprendizagem facilita a maior compreensão tanto por parte dos professores como dos alunos dos processos que decorrem a sala de aula proporcionando maior conhecimento do porquê dos erros e ajustes necessários desculpem avaliar é assim muito mais a avaliação assume como objeto o aluno concreto desenvolve aprendizagens a partir das relações também concretas que estabelecem contextos reais aprendizagens mediadas pelo fator de comunicação e que pela sua complexidade apelam a dispositivos de avaliação também complexos e abrangentes numa perspectiva de valor acrescentado e pergunto-me como é que eu consigo avaliar um aluno com problemas emocionais e relacionais num gabinete sem o ver a relacionar-se como é que eu consigo avaliar um aluno com problemas comportamentais a discutir esses alunos quando algumas pessoas nem sequer o conhecem nem nunca ouviram numa equipa isto é grave é muito grave o que está a passar eu não estou a dizer que isso está a passar em algum dos nossos agrupamentos estou a falar de outros países na América que já temos dele muito iníveis há mais anos quando eu soube a avaliação assume como objeto valor concreto a partir de razões também concretas que estabelecem contextos reais aprendizagens mediadas pelo fator de comunicação apelam a dispositivos e valor acrescentado falando em valor acrescentado passávamos ao quinto ponto para determinarmos os tópicos abrangente e valor acrescentado sugerem a urgência de um debate crítico alargado numa visão clara a longo prazo substantivo mudanças estruturais e repense iniciando-se logo pela reflexão relativa à lei de paz do sistema educativo podem sair as leis que quiserem para a inclusão quando a lei de paz tem uma linguagem para a segregação quando está organizada a educação especial como um sistema paralelo quando a educação profissional ou outros nomes que possa ter é também um sistema paralelo não vale a pena porque a lei base é para a segregação portanto as outras leis nunca poderão incluir eu acho que isto é é claro portanto começando logo pela lei de paz caminhos devem ser delineados para o sistema educativo em Portugal glosando um slogan francês quando em um debate público sobre propostas de mudanças no sistema educativo em França quando ele fala num debate crítico alargado não defende a partilha de 10 milhões de opiniões sobre a escola aliás por vezes neste país o excesso de opiniões e sunbites que são produzidos em Portugal sobre a escola e o sistema educativo tem sido quantas vezes motivo de entropia e obstáculo real à reflexão séria e à mudança consistente isto porque muitas das opiniões radicam em diversos equívocos tantas vezes primários e conceituales que aceitam em noções parciais e incorretas sobre a realidade escolar vou-vos dar dois nomes que são públicos Manuela Moura Guedes nos últimos dias e o nosso querido amigo porque eu leio muita coisa dele muitas crónicas dele mas nesta parte os professores devem adquirir um problema de psicologia mal resolvido que é o Miguel mas não são só estes são aqueles que aparecem depois conjunturalmente como testas de fé a veicular algumas notícias em determinados momentos o que é um perigo a ação educativa em Portugal não pode continuar a ser movida à força da opinião assim como não pode continuar a ser sujeita a pressupostas mudanças e inovações contínuas ambas por tudo tantas vezes delíricas a ações governativas e desconhecidas para não lhe chamar ignorantes destas pressupostas mudanças e inovações algum tempo depois apenas se consegue reconhecer o quanto a verdadeira mudança e inovação estão afastadas de um coerente e honesto do parque nacional eu devo-vos dizer que algumas mudanças são de sobrevivência de algumas pessoas no sistema elas são introduzidas nós temos que começar a ter a noção disto elas são introduzidas para que algumas pessoas no sistema consigam ter coisas para mexer para existir nesta lógica quaisquer mudanças acerca da educação inclusiva ou como tenho vindo a chamar em defesa de uma escola completa obriga a organização de um debate alargado sobre orientações da nossa sociedade pretende para o sistema educativo em Portugal a efetivação deste debate começa a constituir sem si a verdadeira e urgente inovação política mais do que o consenso desejável importa primeiro identificar diagnósticos partilhados elencar dispositivos eficazes e fazê-los repercutir em decisões consequentes e estruturantes alguns dirão que é o que se tem feito com entusiasmo relativamente a algumas produções legislativas sem aprofundar o de quão pouco exato tem este são debate não podemos deixar de reconhecer por entre esta rubulose e aparente discussão o que é o que tem acontecido se tem discutido verdadeiramente nem se discutiu antes da publicação da lei nem se tem discutido agora esta é a realidade o quão pouco estruturalmente se tem discutido o sistema educativo português os discursos partidários numa lógica de poder verte a posição tapéis que tendem a alternar bem como os discursos de outras organizações que orbitam as estruturas partidárias e por vezes as parasitam observam-se muitas vezes circunstanciais e pobres depauperando a própria reflexão crítica e quantas vezes não lhe se conhecem legitimidade narrativa e participativa ou seja nós temos discursos quando quem diz mal é porque é pessimista porque está sempre a ver o golpe meio vazio porque está sempre contra porque quer visibilidade por isso tem um discurso contra ou seja temos aqui sempre estes discursos estas situações muito muito fortes ultimamente em alguns momentos mais não temos assistido que a ações de autopropaganda que nos doutrina com as nossas próprias ideias é isto que tem acontecido é nós não podemos estar contra aquilo que se diz de inclusão temos de estar de acordo mas o que está a haver é uma catequização contraditória perigosa que nos vai levar à overdose eu agora quero deixar de fumar leva-nos à overdose qualquer dia ninguém nos pode ouvir falar eu que vivia os meus colóquios vejam que estou aqui a perder não é que eu ganhasse dinheiro com isso mas a perder no sentido de me convidarem nos últimos desde 2014 com o meu colega Nelson Santos a vender a diferenciação pedagógica e o desenho universal para a aprendizagem ainda sem haver lei qualquer dia já ninguém pode ouvir falar em diferenciação pedagógica porque nada disto acaba por ser verdade nada disto acaba por ser verdade em contraciclo a estas e outras dinâmicas apela à seleção crítica pragmática e sem o cinismo de agendas próprias e ou idealizadas a capacidade de destrinçarmos e ultrapassarmos discursos aivados por vezes de forma inestrincável de visões ideológicas e partidárias mas sobretudo de interesses profissionais e sociais sabemos dos discursos sobre a autonomia assim como sabemos da progressiva desvalorização da escola pública com base em narrativas mais ou menos normativas e do impacto destas na imagem social e cultural da escola sabemos também da contínua desvalorização das suas componentes humanas tanto dos docentes como de outros profissionais imprescindíveis ao bom funcionamento da escola e até mesmo dos alunos dos exigentes sabemos ainda do contínuo empobrecimento dos discursos materiais e pedagógicos dos recursos materiais e pedagógicos assim como sabemos das monitorizações e regulações que referenciam cada vez mais modelos burocráticos e de cariz administrativos que contraditoriamente se têm vindo a fortalecer e que por isso necessitam se têm vindo a fortalecer tornando-se mais influentes sabemos bem colegas todos nós dos sentidos democráticos que são frágeis nas nossas escolas e que por isso necessitam ser reforçados para não falar que as escolas estão doentes neste momento neste momento já não é um sentido democrático as nossas escolas temos que assumir e neste momento no abstrato eu falo no abstrato claro as nossas escolas estão doentes os professores estão cansados não há recursos sabemos bem do insucesso escolar que não é mais que o reverso da urgência em promover o sucesso de todos com forte sentido de equidade nas aprendizagens e na participação ativa e crítica sabemos dos discursos de inclusão e agora sendo contraditórios da exclusão são quantas vezes ancorados numa loja ambígua entre o correto o prescrito e o verdadeiramente concretizado hoje se me permitem que os diversos atores envolvidos na reflexão tanto individual como colectivamente aportem visões estratégicas com significado e significativas políticas temporais científicas e economicamente válidas hoje estaremos sistematicamente perante negociações e transações de interesses que operam sobre a realidade mas não só a realidade das nossas escolas nem a ação política que importa construir para essa realidade urge adotar mecanismos de política pública que criem raízes numa concepção de educação que ultrapasse o simples jogo de técnicas e de considerações tracidas tracidas esta atitude facilitará o sublinhar da complexidade das narrativas que importam à nossa escola pública nomeadamente das que se opõem à visão da educação enquanto mercadoria não podemos dar seja porque deriva a ostentação de desistirmos da escola pública porque é isto que está acontecendo porque só ela poderá ser a tal escola completa permitam desafiar e para acabar a cada um de vós individualmente e a esta federação sindical enquanto coletivo para o debate que é de todos e que temos verdadeiramente quem está a escola pública e a democracia são razões para todo um coletivo logo também preocupação de todo um coletivo preparado e informado para o debate por e com esta convicção termino a citar Galeano há aqueles que creem que o destino descansa nos joelhos dos deuses mas a verdade é que trabalha como um desafio candente sobre a consciência dos homens de cada um de nós bem às depois agradeço Obrigada.